Bom, o Marcelo fez uma coisa feia comigo. Nós somos amigos desde aquela época, um cara da nossa geração. E ele chegou... Vou gravar tudo de novo? É, Roger, você vai ter que gravar tudo de novo. Fala, pessoal, beleza? Beleza? Estamos aqui hoje com um mais rock. Pessoal, o programa de hoje está incrível. Hoje nós vamos falar de uma banda que foi a banda dos anos 80. Eu estou falando da banda Ultraja Rigor. A banda Ultraja Rigor até hoje é sucesso. Está na TV, está fazendo shows e a galera ainda curte muito. Vou falar uma coisa para vocês. Eu vivi bem essa época. E olha, com os dois discos do Ultraja Rigor, nós vamos invadir sua praia. E sexo, estava feita a nossa festa. Vamos conhecer essa banda juntos? Vamos lá, então. A banda Ultraja Rigor começou em 1980. Teve dois destaques musicais. Me Quer Tocar e Inútil. Esses dois sucessos apresentou a banda Ultraja Rigor a todo o Brasil. Sua formação inicial era Roger Guitar e Voz, Leonardo Galazzo, Bateria, mais conhecido como Leospa, o Silvio no baixo e o Edgar Escandurra, que era guitarrista solo. E todo mundo sabe, pessoal, que o Edgar Escandurra, ele é guitarrista do grupo Ira, até hoje. O Ira, aquele que tem um laze, parece com um Wolverine. O Silvio, pessoal, ele nem esquentou o lugar. O Silvio era o baixista. Ele deu lugar ao Maurício. O Maurício é aquele que nós conhecemos da formação original do Ultraja Rigor. Tá aí, ó, na foto aí, ó. A banda Ultraja Rigor ficou conhecida nacionalmente pelo álbum Nós Vamos Invadir a Sua Praia. Isso daí foi uma brincadeira nós cariocas, porque o rock carioca aqui estava arrebentando, estava mandando. E o rock paulista ainda tinha um certo cuidado. Mesmo assim, lá já tinha Titãs, já tinha o próprio Traz. Mas eles tiveram uma grande sacada. Chamaram algumas pessoas do rock aqui, carioca, para gravar com eles justamente essa música, que levou o nome de Nós Vamos Invadir a Sua Praia. Ali teve Lobão, teve Rich, teve Léo Jaime, tudo ali fazendo aquele back welcome com eles. Esse álbum, que foi lançado em 1985, trouxe ao rock nacional duas grandes premiações, que nunca nenhuma banda tinha conseguido ainda. Foi disco de ouro e disco de platina. Isso aí, pessoal. Ultraja Rigor abriu esse caminho para o rock nacional. E uma curiosidade. Este álbum, Nós Vamos Invadir a Sua Praia, em 2008, ele foi consagrado pela MTV, ganhando o prêmio de melhor álbum de rock nacional de todos os tempos. O Traz de Pessoal começou tocando ali nos bares de São Paulo. O Roger e o Leôsper eram fãs de Beatles. E nisso eles faziam muito cover. Eles chegaram a ensaiar, pessoal, 80 músicas dos Beatles, para chamar músicos de apoio, para completar a banda. E quando a banda realmente se formou, já estava ali integrada com esses novos músicos, eles começaram a bater ali em bares de São Paulo. E o que eles faziam? Eles chegavam e pichavam o logo da Ultraja Rigor nos muros por ali perto dos bares. Olha que jogada. Quando o pessoal dos bares, os donos, passavam, claro que viam aquela logomarca ali, Ultraja Rigor. Então esse nome começou a ser familiar a esses donos de bares. Quando eles chegavam e se apresentavam dizendo que era o Ultraja Rigor, caramba, já ouvi esse nome em algum lugar. Então ficava muito fácil eles dialogarem com os donos do bar. Chegavam, ó, nós somos a banda Ultraja Rigor, a gente pode tocar aqui com vocês e tal. E assim eles começaram a dar o pontapé inicial na sua carreira. Tudo, pessoal, era uma curtição para o Ultraja Rigor. Quando eles ganharam o primeiro disco de ouro, a gravadora fez uma grande festa, né? Apostando ali no sucesso dos caras. E eles, como eram muito irreverentes, se vestiram lá de frac, cartola, aquela roupa que parece um pinguim, né, pessoal? Imagina, o Ultraja Rigor vestido assim na festa de entrega do seu disco de ouro. Só que eles alopraram ainda mais. Então, pessoal, eles queriam chegar montados em elefantes, cada um vindo lá no elefante. Mas claro que essa ideia foi abortada, né, pela produção. Não daria. Realmente a prefeitura não iria liberar elefantes andando ali pelas ruas de São Paulo. Então foram de limusine mesmo. Ultraja Rigor, pessoal, no seu segundo disco, chamado Sexo, eles simplesmente fizeram um lançamento que parou a Avenida Paulista. Isso mesmo, pessoal. Eles tocaram em cima da laje de um shopping. Eles foram pra lá um dia antes, montaram tudo ali pela madrugada, chegou mais ou menos no horário do almoço. e começaram a tocar. Pessoal, aquilo ali encheu. Vocês podem ver aí cenas de como estavam. Eles tocando a música ali, todo mundo dançando, curtindo. A guarda ali não tinha o que fazer, não tinha como tirar aquele pessoal todo da rua. E realmente, foi um dos grandes marketing que o Ultraja Rigor realizou também na sua carreira. Muito legal a sacada desses carros. O Ultraja Rigor tem algumas características. Uma delas, ele sempre tem um riff em todas as músicas que é marcante. Isso daí é graças ao Roger. E o primeiro riff criado dentro do Ultraja Rigor foi pelo Edgar Escandu. Ele criou o riff pra aquela música inútil, né? Então, aquilo ali virou tipo uma marca registrada do Ultraja Rigor. Se vocês verem, nas músicas do Ultraja sempre tem um riff marcante ou uma frase marcante durante a música. O Roger faz questão que isso daí tenha nas músicas do Ultraja. Sabe aquilo? Martela, música chiclete. É exatamente isso do que eu estou falando. Eu vou colocar aqui alguns exemplos pra vocês de músicas que tem riff marcante do Ultraja Rigor. E isso daí a gente pode ver no Tommy Iommi. Ele também faz esses riffs. E também um outro cara muito conhecido que é onde o Ultraja Rigor se inspirou. É o George Harrison dos Beatles. Nós encontramos essas assinaturas, esses riffs. Eu vou colocar aqui algumas músicas, tá? Inútil. Pelado. Eu gosto é de mulher. Eu gosto é de mulher. Entre muitas outras. O Ultraja Rigor sempre teve como tema os anos 60. mas claro, os anos 60 usando uma roupagem atual. O João Penca e seus miquins amestrados sempre teve o visual voltado para os anos 60. Já o Ultraja não. O Ultraja sempre teve a musicalidade deles relacionada aos anos 60, mas com muita distorção, muita guitarra, muita bateria, som atual da época, de rock'n'roll. Hoje, pessoal, só o Roger Moreira, o Roger, que todos nós conhecemos, permanece ainda no Ultraja Rigor. Também ele foi o idealizador, né? Mas ele chamou pessoas super competentes que estão com ele hoje. Eu estou falando do bacalhau, que está na bateria, o mingau, que é do baixo, e Marcos Klein, que faz a guitarra solo. Galera, o Ultraja Rigor renasceu das cinzas. Uma verdadeira fênix. O Ultraja Rigor está todos os dias no programa do Danilo Gentili, tocando músicas, seus maiores sucessos, faz parte também das entrevistas, tocando alguns temas de bandas ou pessoas com músicas que se encaixam ali. E, galera, porra, é a banda. Mesmo o pessoal sacanhando que o Roger está meio surdo, que o Roger já está velho, cara, eles mandam muito bem. Quando tudo está ligado e é para botar para valer, o Roger é o cara. E o Ultraja, ó, manda bem para caramba. Pessoal, e na discografia do Ultraja Rigor, nós temos oito discos de estúdio, três discos ao vivo e um DVD lançado pela MTV. Cara, que banda. Que banda mesmo. Em 2019, nós tivemos um filme lançado, contando a história do Ultraja Rigor. Infelizmente, esse filme não foi muito bem aceito pelo público. Talvez pela reverência, né, da banda. E, hoje em dia, o que acontece? Quem é fã mesmo do Ultraja, está ali ligado, vendo eles em shows que eles fazem ainda por São Paulo. O Roger, eu acho que todo mundo sabe, ele tem medo de avião. Então, ele procura fazer shows ali por São Paulo, onde dá pra ele se incomoder, junto com a banda, de ônibus ou de carro. Então, fica mais fácil pra ele. Mas, o filme realmente é inexplicável como uma banda de tal importância aqui a nível nacional de rock'n'roll pode ter esse filme aí boicotado. Pra mim, isso aí foi um boicote. O Ultraja Rigor realmente é uma banda que tem que ser respeitada. Nós, que somos roqueiros, gostamos da irreverência dos caras. O Roger é um baita roqueiro, saca de rock pra caramba. A turma que tá hoje com o Roger também são roqueiros, são excelentes músicos. O Marcos Klein, pô, é um baita produtor. Tem aí muita música em temas de filme, pra televisão, ele faz muitos dingles pra televisão. Cara, nós temos que respeitar esse pessoal. E tá chegando a hora, pessoal. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dê aquela força, coloca lá o like. Muita gente está assistindo aos nossos vídeos, mas não está se inscrevendo. Não está dando like, simplesmente vê o vídeo, fala que gostou, tá legal e tal, mas, gente, por favor, coloque lá o like, se inscreva no canal, porque isso é muito importante pra que o YouTube jogue a gente lá pra cima. que o YouTube comece a colocar os nossos vídeos pras pessoas verem também lá na página principal do YouTube. Então, conto com vocês. Continuem aí essa batalhinha de formiguinha, colocando os nossos links nas suas redes sociais. Tá muito bacana, tá muito legal. Olha, pessoal, eu faço isso porque eu gosto, realmente porque eu gosto. Eu abro o Facebook, poxa, tem a Helena, tem o Alvinho, tem a Corujinha, tem o pessoal lá curtindo, tem a Pathy, tá curtindo, tá colocando lá na gente de evidência, tem a Vivian do canal Sobrenatural, pô, tem o Marcão que eu não tenho nem palavras pra falar, Marcão do Rota X. Pessoal, muito obrigado mesmo que vocês estão dando uma força pra gente. E é aquilo, a gente é um canal de rock. Podemos falar de outros ritmos? Podemos, mas a nossa essência aqui é rock. vocês sabem disso. Então fica com a gente, meu nome é Marcelo Rodrigo, um grande abraço, galera, fui!